E aí, boa noite, pra você que tem estádio, fala glorioso, tamo aqui com o Shadown, nosso amigo, que gosta muito do rock da antiga, que tá aqui batendo uma resenha com a rapaziada, com certeza, conta um pouco da sua história alvinegra gloriosa, a minha história alvinegra, ela começa desde os 6 anos de idade, entendeu, quando foi aquela final de 71, que eu vi o meu pai chegar em casa, triste, chorando após sermos roubados, naquele voo do Lula, Exatamente, e desde esse dia, que o Botafogo incorporou em mim, e eu sou totalmente alvinegro, Botafogo até o final da vida, coisa mais linda do mundo, é ver o mundo em preto e branco, é ver as cores alvinegras repercutirem para todas as pessoas, enfim, É uma coisa maravilhosa, craques maravilhosos, como nenhum dos clubes brasileiros, tem a oportunidade de ter os craques que nós temos na nossa história, E eu deixo, como mensagem de alegria, para a nação do Fala Glorioso, a esperança de uma grande vitória hoje contra o Colaporo, Salve, Botafogo, salve, meu amor, vamos juntos, valeu, meu amigo, muito obrigado, Fala Glorioso! Fala Glorioso!